Música A Larinha tá lá com a tia Cecília O restaurador da Uniqlo, que é essa loja que vocês viram, que eu acabei de mostrar E gente, eu vim aqui porque, como vocês sabem, nós vamos viajar semana que vem E nós estamos indo pro lugar que é muito frio e tá nevando Daí eu lembrei de comprar roupa de neve pra Lara, né, tudo pra ela na verdade E eu esqueci que eu não tenho muitas coisas E aí eu comecei a pensar na minha mala, o que eu vou levar? Daí eu olhei pro meu armário e falei, gente, eu não tenho nada Então eu vim aqui porque essa loja é especialista em roupas de frio Todo o material das roupas que eles fazem é com uma tecnologia que, tipo, mesmo que seja fininho E essa blusa aqui, ó, ela é muito fininha, ela é super leve, mas ela esquenta que vocês não tem noção A Larinha ficou lá na loja de brinquedos com a tia Cecília e eu vim aqui pra conseguir provar as roupas E o intuito desse vídeo é mostrar pra vocês como está sendo essa separação Como que a Lara está se comportando com a babá Olha, essa é uma calça de veludo cotelê E eu nunca comprei calça, que eu sempre comprei só blusinha Só que eu não gostei muito porque ela fica com essas dobrinhas, tá vendo? Não sei vocês, olha que meia bonita Mas eu não gosto muito quando fica marcando desse jeito Vou provar a outra Ah, não gostei também Olha como ficou, ficou muito estranho Olha, tá vendo? Ela fica meio saquinho aqui É, soltinha, né? E lá embaixo não fica muito justa, mas fica um pouco Daí eu não sei, acho que deforma um pouco meu corpo É, olhando assim de longe até que eu gostei agora Não sei nem mais o que eu tô falando, né? Não, não gostei Eu não gosto de coisa muito larga assim Mas é moletomzinho, né? Eu deveria usar E é tão quentinho Não sei vocês, mas eu não suporto provar roupa Porque eu tenho que tirar todas as minhas roupas E principalmente o sapato Ah, e não tem jeito de vir com o sapatinho aberto Porque tá muito frio aqui Ah, vamos lá Aproveitar que tá tudo bem com a Cecília e com a Lara E vou entrar aqui na Zara Olha essa vitrine Uau Que saia linda Vocês não tão vendo, né? Porque tá o reflexo da luz Mas tá muito linda E essa blusa aqui também Uau Bom, acabei de falar com a Cecília E tá tudo bem A Lara tá se divertindo, tá brincando Elas já saíram daquela loja de brinquedos Já foram pra outros lugares E ela ainda não chamou a mamãe Porque, gente, não está sendo fácil ela aceitar E eu acho que é um pouco de mim também Quando eu sair daqui do provador Eu falo mais sobre esse assunto Porque tá ruim, porque tem a música Mas eu quero aproveitar e mostrar pra vocês Algumas peças aqui da Zara A primeira peça que eu peguei foi esse tubinho Tá vendo? Ele é um vestidinho Só que aqui na frente Atrás ele é macacão e ele tem essa transparência Eu gostei muito porque eu queria Alguma coisa mais elegante, assim, pra usar Quando a gente for jantar à noite e tudo Só que, gente, ele teria que ter quatro botões Teria que ter quatro botões Só tem dois Os outros dois devem ter caído E aí ninguém percebeu Eu vou procurar pra ver se tem esse mesmo tamanho Com os quatro botões Se tiver, eu vou levar Eu gostei muito Eu peguei essa sainha aqui também Que ela é de veludo E essa cor tá super em alta agora Mas eu não gostei Ela não vestiu bem, ó Ficou meio dobrada aqui Tá vendo? E eu não sei Fiquei... não sei se é a blusinha que eu tô Mas eu não fiquei com o corpo bonito Não gostei Bom, e eu tô tentando novamente A calça de veludo Porque realmente O veludo é quentinho E resolveria o meu problema Só que, gente, ó Mesma coisa Papo E ela é cintura alta Eu até gosto Mas não dá pra ficar assim Eu vim aqui no caixa eletrônico Pra vocês terem o dinheiro Mamãe tá aqui Pode ir lá Vai Vamos embora, então? Vamos? Vamos embora Não? Então vai lá brincar E aí Vamos embora E aí As coisas que eu comprei Se vocês quiserem ver Coloca aí nos comentários Eu quero ver as coisinhas que você comprou sim Vou colocar a câmera aqui Pra eu contar pra vocês Vou até agachar Ah, o que tá acontecendo, né? Com a dona Larinha e a babá E, gente, eu tô com a cara assim De cansada Porque eu não tô dormindo direito Tá próxima a nossa viagem para a Áustria, a gente vai pra neve, é! Semana que vem, e eu tô tendo que arrumar tudo só que fora isso a gente tá com alguns problemas aqui no YouTube vocês não estão sabendo, mas a gente tem então eu também tô trabalhando triplicado e fora isso, ainda tem o aniversário da Lara no Brasil, que eu tô organizando tudo então vai ser uma festa razoavelmente grande, e aí é muita coisa pra organizar, e como eu tô longe fica mais difícil ainda, porque eu tenho que pedir ajuda pras pessoas que estão lá, mas ok é só pra explicar a carinha de cansaço e aí, gente, como está a Babá e Larinha juntas? Ela se comportou super bem na primeira semana super bem que eu digo assim, ela aceitou mas vocês viram no vídeo que eu coloquei, né? quem não viu ainda, vou deixar um card aqui ela aceitou, mas teve alguns contratempos, já na segunda semana foi bem difícil, quando a Cecília chegou ela já se comportou diferente diferente que eu digo é ela meio que não queria aproximação ela ficou mais grudadinha em mim só que isso é totalmente normal porque a Larinha vai fazer dois anos e nesses dois anos ela só ficou comigo, então vocês imaginam essa separação, entendeu? e a gente tá treinando isso então o que eu resolvi? hoje foi um pouco mais complicado ela realmente chorou e ela ficou muito grudada comigo, porque das outras duas vezes eu saí, né? eu me afastei dela, e aí eu acho que ela pensou que hoje ia acontecer de novo então ela ficou muito, 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 muito assim, grudada em mim e aí eu conversei bastante com ela bastante mesmo abracei, mostrei que eu a amo e dei muito carinho pra que ela sinta que é só uma coisa, né? momentânea e isso é totalmente normal e saudável pra nós duas eu quero que ela aprenda isso por mais que seja difícil pra mim também então eu não posso dizer que eu tô 100% e talvez eu esteja passando isso pra ela mas mamães que me assistem vão entender tudo isso que tá acontecendo o negócio é a gente tem eu tenho uma espinha aqui que tá me incomodando a gente tem que aceitar e a gente tá treinando essa separação larinha e mamãe então se alguém tiver também algum conselho alguma dica coloca aí nos comentários porque é uma situação complicada e é assim acontece com todas as mães que colocam os filhos na creche ou que os filhos vão pra escola ou que a mãe contrata alguém pra ficar em casa com o filho isso é normal eles precisam de um tempo pra se adaptar e a gente também então só pra assim porque tinha muita gente perguntando e eu achei que eu deveria ter essa conversa com vocês e falar como estava sendo as coisas que eu estou fazendo que eu acho que fica de dica pra quem me assiste é mostrar pra ela e sempre conversar explicando toda a situação Lara, a mamãe vai sair mas a mamãe volta você vai ficar brincando com a Tia Cecília e eu volto eu nunca saí escondida dela porque, gente, não posso fazer isso ela já entende e isso eu acho que não é bom pra ela não é saudável então eu sempre a trato como uma pessoa normal assim, não como um bebê porque ela já compreende as situações então eu procuro sempre explicar pra ela e eu acho que isso é o mais importante muita conversa muito amor muito carinho amor e carinho faz bem pra todo mundo, né? esse carinho que vocês têm também todo mundo sente todo mundo fica melhor quando a gente sente que a gente é amado e quando a gente sente que a outra pessoa tá preocupada em não nos deixar em não nos abandonar quando a gente ela tem que criar uma segurança, né? ela tem que criar também uma confiança comigo, né? de mim, assim de aceitar que poxa, eu posso deixar minha mamãe ir porque eu tenho certeza certeza absoluta que ela vai voltar pra mim então é isso que eu tô trabalhando pra criar nela confiança, né? e a segurança de que está tudo bem essa situação é boa pra nós duas e aí perguntam qual aplicativo eu uso pra editar minhas fotos do Instagram e é esse aqui, ó Facetune pra vocês verem a diferença eu dei uma limpada no chão e nas paredes dei uma lavada e deixei branquinho daí eu coloquei esse filtro aqui que é o último que eu amo e também dei uma clareada daí olha a diferença ó, se eu clicar aqui tá vendo? com a cor então é isso que eu faço e agora eu vou postar lá beijinho especial pra Alice que diz que quer muito nos conhecer e a gente vai se conhecer é só você acreditar tá bom? eu também quero muito te conhecer beijos e beijo pra Ana, né gente? olha isso eu pedi uma legenda pra foto ela escreveu que mulher pessoal, vou deixar um card aqui vocês respondem pra mim essa pesquisa por favor por favor por favor bom, agora beijinho pra quem deixou o recadinho qual vídeo? não 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 sim nossa rotina do café da tarde beijinho para Clara Lima pronto te notei sua linda tô amando também que vocês estão deixando sugestão aqui pro intestino preso da Larinha olha a Naelle Regina obrigada, viu? pena que aqui em Paris é super difícil te achar mamão mas eu vou tentar e beijinhos também pra Emily Emily muito, muito obrigada pela dica, viu? beijão pra você e pra sua mãe também né? que ajudou bom, e pra quem perguntou o Instagram da Larinha é esse aqui, ó corre lá e segue ela também se você ainda não segue tá bom? não se esqueçam que tá tendo vídeo todos os dias agora no mês de dezembro se vocês não receber notificação a gente tem um encontro marcado todos os dias às 10 da manhã horário aí do Brasil beijo tchau tchau tchau